Mas existe aquela ruptura que existe uma perda completa do contato do tendão. É uma ruptura que rompe o tendão, é uma ruptura transfixante. Nesse tipo de ruptura é importante a gente dar a distância do coto proximal para a inserção tendínea, tá bom? Porque o ortopedista precisa saber disso para ele programar a cirurgia. Como vocês podem ver nesse desenho, é bem comum de ter associação com líquido bursal ou com derrame articular nesse tipo de ruptura. Então, nesse caso aqui, olha só, a gente tem o tendão e aí você tem aqui a superfície articular, isso aqui é cartilagem, e a superfície bursal aqui em cima. A área necoica vai da superfície articular e sobe até a bursal, então está tudo comprometido, é uma ruptura de espessura total ou transfixante. No trans, a gente vê aqui a cortical meral, vê a cartilagem e a ruptura transfixante. Aqui já é superfície bursal, gente, isso aqui não é tendão, isso aqui é só o restinho da bursa ali. Então, a gente vai medir mais uma vez, inclusive ela parece vir até aqui, tudo isso aqui é a ruptura. A medir vai dizer a retração do coto, que nesse caso aqui seria mais ou menos daqui até aqui. Você pode dar distância entre os cotos também, nesse caso de você ter um coto distal íntegro, digamos assim. E, beleza, descrever o próximo paciente. Nesse caso aqui, a gente tem um caso mais grosseiro, em que existe uma ruptura aqui, transversal, bem extensa, como você pode ver, da superfície articulada. Não confundir isso aqui com tendão, tá, gente? Depois da cortical do úmero, você tem que ter um pouquinho de cartilagem. Tem que ter, é normal, isso faz parte da anatomia. Então, você nunca vai encontrar o líquido tocando direto a cortical, a menos que você perdeu a cartilagem. Mas é para ter um pouquinho de cartilagem aqui. Então, o líquido vai da superfície bursal aqui até a superfície articular. Então, a rotura transfixante de espessura total, a gente vai medir ela, né, mediria daqui até aqui, daqui até aqui, até aqui, até aqui. Pegaria aqui, ó, o coto retraído e mede até a inserção. Então, daria essa distância aqui e já foi. Rotura transfixante do supraespinal, medindo tanto por tanto por tanto, o coto proximal distatando a inserção, beleza? E aqui, gente, que tipo de rotura é essa? É uma rotura que acabou mesmo, né, arrancou completamente o tendão. Ó, veja, não se confunda com isso. Isso aqui é coisa de atenção mesmo. Esse aqui não é o tendão. Parece, parece, mas não é. Isso aqui é a musculatura deltóide. Eu tenho pele e derme, subcutâneo e músculo deltóide primeiro. Vou até voltar pra você ver, ó. Aqui, pele e derme, um pouquinho de subcutâneo do nada e deltóide aqui, tá vendo? Antes do supraespinhal, a gente sempre vai ter deltóide, sempre vai ter musculatura. Se eu caio direto do subcutâneo pra musculatura, isso aqui não é o tendão, isso aqui é o deltóide, tá? Então, aqui a gente tem a cortical umeral, cartilagem umeral pretinha e cadê o tendão? Aqui já é deltóide. Perceba que a contextura é diferente. Nesse caso aqui, a inserção no tubérculo maior, não tem ninguém se inserindo. Esse aqui é o deltóide. Eu precisaria ter um tendão aqui se inserindo. Então, a cabeça está nua, não tem tendão, está careca. Então, é uma cabeça umeral careca, indicando uma rotura completa do supraespinal. E aí